Minha amor é doce É tão amém que tá sozinha esse mundo Minha amor que só te crecheu Ele é o amor de um cristão E que acredita me livrar Minha amor é tudo com ti Ele é o amor de um irmão Que a tinda que a perda é fé Já me cantava o meu amor ao mundo Já me cantava o meu amor para não amar Já me cantava o meu amor ao mundo Já me cantava o meu amor para não amar Minha amor é doce, minha amor é certo Minha amor tá longe, minha amor tá perto É tão amém que tá sozinha esse mundo Minha amor que só te crecheu Ele é o amor de um irmão E que acredita me livrar Minha amor é tudo com ti Ele é o amor de um irmão Que a tinda que a perda é fé Já me cantava o meu amor ao mundo Já me cantava o meu amor para não amar Já me cantava o meu amor ao mundo Já me cantava um amor Para não amar Você está me fazendo gritar Minha amor é doce, minha amor é certo Minha amor tá longe, minha amor tá perto Ele tá na mim, cá tá sozinho nesse mundo Minha amor que sou de crecheu Ele é o amor de um irmão Que cá quer viver na me livre Minha amor é tudo com o teu Ele é o amor de um irmão Que até ainda quer perder Já me cantava, minha amor, ó mundo Já me cantava, minha amor, pra não amar Já me cantava, minha amor, ó mundo Já me cantava, minha amor Panuamá, panuamá Panuamá, panuamá Panuamá, panuamá Panuamá, panuamá Panuamá, panuamá Maruama, Maruama, Maruama Maruama, Maruama, Maruama Maruama, Maruama